não tem games de volta e gurizada vamos para mais um episódio da Master Liga que eu já nem lembro em equipe só a gente parou acho que é no quarto no quinto se eu não me engano mas é aqui no Xbox 360 com Paris Saint-Germain tentando levar o nosso menino Neymar rumo ao melhor jogador do mundo e tentar conquistar o mundo aí com o PSG então se liga nessa série e vem comigo dando like e vamos para o vídeo Master Liga com Paris Saint-Germain então aqui agora nossa próxima partida é o UEFA Champions League como no último vídeo eu tinha falado para vocês né ali ó Lucas Moura contratado por empréstimo Marlão falou sobre sua vontade de ver Lucas Moura emprestado emprestado para o PSG mostrando o que sabe fazer em campo fita de transferência nosso time vai ser esse por enquanto então vamos que vamos com o time que a gente tem para a Champions League ah é realmente verdade cara agora que eu lembrei nossa primeira partida é nada 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 menos como diria um poeta aí né é contra o Real Madrid velho isso mesmo contra o Fantástico Real Madrid aqui temos a Mbappé aqui vou botar o Mbappé lá no ataque lembrando que a gente tá sem goleiro reserva isso é lastimável a gente tem que até eu tenho que até dar uma olhada se tem como pegar alguma coisa da base e tal que faz tempo que não joga Master Liga eu não lembro como é que tá as coisas coisas então vamos lá gurizada estamos no nível lenda e é contra o Real Madrid e vamos que vamos com trap no gol e seja o que Deus quiser mano e vai lá PSG e Real Madrid e vamos para a partida então Paris e Germain e Real Madrid gurizada como essa partida é uma partida fantástica aí Real Madrid PSG eu não vou dar nenhum corte nesse nessa partida que vai ser o vídeo inteiro o jogo inteiro neste vídeo aqui beleza então bora para o jogo começa lá pelota vai lá mano ganhar ou ganhar né velho ganhando o Real Madrid aqui já mantém o respeito aqui na Champions League né a gente já vai até chegar chegando tá ligado tipo olha o PSG tá dizendo para quem vê hein ganhando a gente aí mano ganhando o Real Madrid já pensou olha o cantê cantê que foi nossa contratação de peso mas cantê não deu para ele vamos que vamos vamos que vamos não deixa para o CR7 olha aí Cavani que isso bugou Cavani que isso mano olha aí eles só estão conseguindo sair jogando aí nossa pressão tá 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 em cima hein ai 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 bola Thiagão Silva bolão olha o menino Neymar lá em cima olha o menino Neymar escapando lá em cima não vai chegar para ele chegou para ele menino Neymar meu Deus do céu é nossa afi mano Neymar saiu ocupado de tudo olha Neymar ai 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 bolão garoto interessante talvez seja uma tentativa de atuar as jogadas lá Cavani bate daí Cavani defendeu o goleiro o capa aí roto mano caperolt olha isso tem que se ligar que o time deles o time do Real Madrid é muito perigoso mano é muito perigoso se a gente perder aqui também não dá nada tá ligado né mas ganhando ia ser fenomenal né velho começar a te aposir ganhando o Real Madrid mas é quase impossível aqui ganhar o Real Madrid no Violenda ai meu Deus do céu e é deles a bola e a torcida tá empurrando o Real Madrid olha que loucura hein e agora parou só porque eu falei que beleza hein tira daí bola tira daí bola ai de bicicleta não não, não, não para não estragar o velório meu Deus do céu o goleiro caramba meu Deus agora deu ruim nossa tira a bola daí pelo amor de Deus vamos lá Ibapê vai pro Cavani vai lançar lá pro menino Neymar vamos menino Neymar vamos com a bola vamos com a bola menino Neymar bolo ih rapaz ficou ali a saudade isso bica cara o empate é vitória pra gente tá ligado o empate é vitória olha lá bolão ah não passa errado assim velho e termina o primeiro tempo 0x0 a posse de bola é deles mas por 1% a mais apenas tá o jogo tá lá e cá mano tá lá e cá um chute pra cada lado a gol né então vamos que vamos que dá pra ganhar numa errada deles num detalhe a gente vai conseguir vai saber né velho vamos Daniel Alves ih ih ai 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 passou bolão ó meu boleirão cara tá se puxando boa Daniel Alves ai caramba é pra tocar bola demorou pra tocar bola velho que isso que isso que isso mais do que isso mais do que isso nossa velho que pressão é essa rapaziada olha isso aí velho olha isso aí nossa o goleirão tá salvando a pátria mano se não fosse o nosso goleiro mano meu Deus do céu não sei o que seria do nosso time velho porque rapaz o time do Ramaz ele tá todo pra frente olha lá tá vermelhinho tá pintando vermelhinho ali vamos lá pra cima então também vamos pra cima também vai ficar a valer a bola vai ficar a valer a bola vai lá pro Mbappé será que chega será que chega Mbappé chega a nada chega a nada rapaz chega a nada rapaz vai dar ruim aqui rapaz uuuh louco bicho isso é louco vamos lá Cavani Cavani bolão Cavani Neymar tranquilidade de Maria Cavani lá pro Neymar não velho era pro de Maria que tava entrando lá ah te amo velho te amo não era pro Neymar tá me impedidaço ali tira daí a bola que bolão que bolão ai caramba ah errou muito aí mano errou muito aí hein bolão bolão vamos pro ataque vamos pro ataque vamos pro ataque que dá dá pra chegar hein bolão vai dar né o Alves ai vai 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 Neymar 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 vai bater vai bater caramba interceptou o zagueiro mano não mas que imundícia velho a madrinha é muito foda cara que time desgraçado velho é difícil a de Maria vamos que vamos vamos que vamos de magia mano que demora velho não sei se no xbox só o xbox tá assim ou é se é imundícia desse psg cara eu tô me irritando essa porra ah vai tomar gol no último minuto tá eu fiquei puto tá louco mano sai daí bola não vai tomar gol agora caralho vai tomar gol agora tá louco bica bica essa bola bica bem bica bem bicada vamos cavalo até bom de cabeça mano aí perdendo a cabeça pra quem velho não vai terminar o jogo vai terminar o jogo termina o jogo zero Real Madrid zero também pro PSG foi um jogo mano que emoção velho negócio foi olha loucura que loucura essa partida que loucura nossa foi a apreensão assim a toda hora velho que isso mas tá bom cara começamos com um empate contra o Real Madrid já tá olha opa já tá ótimo cara ótimo mesmo e a PES tá melhorando muito no momento o explosão subiu pra 95 e o controle de bola 86 vamos melhorar então né é isso aí e agora pra essa partida no campeonato francês vamos jogar essa partidinha essa aqui eu vou mostrar só os melhores momentos né pro vídeo não ficar tão comprido então vamos que vamos pra próxima partida vamos ver se a gente consegue uma vitória nessa partida minuciosa dessa vez eu vou colocar o Ascensio pra começar a partida ele vai começar titular ali junto com o de magia no meio ataque então vamos ver o que vai dar e aqui atrás a gente bota o Berratti como meia de ligação sem volante mesmo vamos lá loucura Real Madrid Real Madrid PSG Stage Renas FC bora pro jogo então e vai ser jogo com chuva se o jogo já tava lento este vai ser mais lento ainda então a gente vai ter que se puxar velho vai ter que fazer umas jogadas mais de lançamento mais de toque de bola mas vai ser uma coisa tem que ser uma coisa mais rápida assim tá ligado uma coisa papum e chegar no ataque nada de drible nada de ficar levando carinha pra correr porque jogo de chuva é jogo complicado vai Cavani lançou lá pro Mbappé Mbappé com a bola Mbappé vai cruzar cruzou Neymar vai Neymar puxa carai mano não acredito que ele errou essa bola velho porra Neymar era tua meu menino foi só pra ti até o goleiro tinha caído nessa o goleiro tava perdidão não tinha mais o que fazer era só tua mano os caras tão tocando muita bola que que é isso eu tô exonso agora eu não sei mais o que tá acontecendo aqui da minha vida meu Deus sai bola sai 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 bolão bolão pro menino Neymar vai lançar lá em cima que bolão pro Acesio o garoto o garoto revelação Acesio com a bola lançou ali pro Cavani Cavani toca o gol gol é do PSG Cavani é o nome dele Cavani pro PSG Acesio cara o bicho acho que vai ser nosso titular o garoto tá sendo pifador pifou ali Cavani fez que a chutar não chutou botou pra frente chutou no cantinho e meteu lá velho um golaço olha isso o Cavani só faz assim passa pra mim aqui mano passa pra mim foi ali e deu de biquinho esquerdo no cantinho do goleiro do goleiro do goleiro do goleiro do goleiro do goleiro não teve erro olha o Cavani velho tá inspirado o bicho homem o bicho homem o bicho hoje olha aí pro Neymar vamos Neymar isso tem que ser nossa revelação Neymar isso tem que ser nossa revelação Neymar as redes pro Neymar mas Neymar bateu daí mesmo pra fora Neymar pra fora Neymar vamos lá ebapê ela lançou lá pro Cavani a bola pro Neymar cortou Neymar bateu puta caralho mano não acredito que errou mais uma era pro Neymar essa bola velho era dele era só fazer Neymar você é louco mano olha isso também a gente tá no meio do goleiro você era no canto né mano mas o cara foi Edmaria toca lá pra área Edmaria toca na cabeça do Cavani ou do Neymar então ih rapaz ih rapaz ih rapaz quando eu falo em rapaz normalmente eu consigo tirar a bola então né é tipo uma uma magia isso ai ai rapaz tira daí vamos lá e termina o primeiro tempo 1x0 pra gente golzinho do Cavani tamo de boa a moral é levar essa vitória levar os 3 pontos fora de casa que é o importante né então vamos pro segundo tempo tira boa trap olha lá pro Neymar tá livrão tá livrão cara olha lá toca aqui Neymar bolão o Cavani Neymar tá correndo lá em cima mas Cavani não vai não vai passar pra ele não passou sim não tem erro pro Neymar a bola que isso deixa o menino Neymar passar ai ai que chute horrível cara ai não nem mais tira boa trap meu Deus trap nossa meu Deus cara em dois lances o goleiro defendeu que goleiro é esse cara magnífico só temos o goleiro no time ele vai jogar até se tiver lesionado ou expulso também ai crap é isso ai velho goleiro goleirão goleiraço olha lá paciência pro Cavani olha a bola vai pegar vai pegar ou não vai vai pegar Cavani não deu pra ele cara eu tô me confundindo muito esse árbitro aqui tá mesmo no uniforme dos caras ai caramba vai terminar o jogo é uma zero pra gente e termina o jogo PSG 1 Stade Renais FC 0 Cavani mito brilhando 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 é isso ai velho e se vocês gostaram do vídeo querem a continuação da série eu quero fazer um tempo que eu não trazia porque eu tava sem placa de captura agora eu voltei com a placa de captura e agora vai ter muito mais vídeos aqui da série de Master Liga com PSG aqui no canal no Xbox 360 então se vocês querem mais vídeos como este aqui no canal deixa o like comenta aqui embaixo que é muito importante pra eu saber se vocês gostam de séries de FIFA e de PES aqui é o canal certo se vocês só gostam de futebol da vida real mano vai ter também aqui futebol da vida real e em breve muitas novidades aqui no canal então se inscreve não perde nenhum vídeo até o final do ano rumo aos 50 mil inscritos um forte abraço a todos nos vemos no próximo vídeo falou fui e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho